Com o objetivo de estreitar a relação com a juventude do município de Parnaíba, o Partido Trabalhista Brasileiro fez a apresentação na manhã de sábado, no plenário da Câmara Municipal, dos membros que farão parte da diretoria e de novos filiados da ala jovem da sigla. Nós temos que estimular novamente a juventude a entrar, a participar, oxigenar os partidos, melhorar o discurso partidário, para que nós possamos fazer um partido político verdadeiramente representativo. E nós do PTB estamos voltando a estimular a juventude, a participação política da juventude, através do PTB Jovem, também no mesmo sentido com o PTB Mulher, e é essa caminhada que nós vamos empreender a partir de agora. A juventude tem um papel protoderante da formação política, da politização, e um jovem cheio de ideal. É importante que a distribuia de princípios políticos que possam orientá-lo nas suas opções partidárias. A juventude é fundamental em qualquer cidade democrática. A juventude que sabe o que quer, que tem a sua opção certa, realiza o Papa Francisco, a juventude tem que ser revolucionária, tem que ser as utopias, não é? O contra, o favor, de milhares trabalhistas. O que é importante é que tenhamos o perfil trabalhista também da juventude nacional, parnaibana, piauense, e esse aspecto importante que motiva a juventude é sempre um aspecto pedagógico muito rico da política. O lançamento do PTB Jovem Parnaíba contou com a presença de líderes do partido a nível estadual, entre eles o senador João Vicente Claudino, o deputado federal Paes Landim, e o ex-prefeito de Terezinha, o Mano Ferre, como também o petista, prefeito Florentino Neto. A intenção do partido, além de promover a discussão com o público jovem, é fortalecer a militância para as eleições de 2014, para que todos sejam mais participativos, declarou o ex-prefeito de Terezinha, o Mano Ferre. Mas o principal é que os jovens estão nas ruas, nas ruas das cidades, reivindicando, reclamando, pedindo a maior participação, quer dizer, menos corrupção, mais trabalho, mais justiça, melhor educação, melhor saúde, ou seja, os jovens estão nas ruas. E o PTB não poderia ser diferente, que sempre ouviu o povo, a população está fazendo um grande movimento, quer dizer, através da juventude trabalhista, no estado do Piauí, e ouvir, continuar ouvindo os jovens, para ser proativo com o partido político. Para o fortalecimento do partido em Parnaíba, o grupo político buscará o apoio de jovens lideranças, através de discussões com a comunidade, como afirmou o vice-prefeito do município de Parnaíba, Chagas Fontenelle. O partido do PTB, ele tomou como meta em ter o partido jovem, né, e também o PTB mulher. Então, hoje em Parnaíba, ele está também lançando a criação do PTB jovem. Tem que ter uma aproximação dos líderes políticos com a Parnaíba, para que esse trabalho seja bem continuado e que dê certo. Obrigado. Obrigado.